Agora duas e quarenta e seis de volta com o Estúdio CBN desta segunda falamos já no início do programa das queimadas aqui na região nesse final de semana desde a última sexta né em vários pontos do estado e também na nossa região e agora o Ministério Público de São Paulo instaurou um procedimento pra apurar causas e também danos ao meio ambiente por conta dos incêndios de grandes proporções que aconteceram entre Limeira e Iracemápolis na região das fazendas Morra Azul e também Quilombo a ideia é descobrir se há indícios de incêndio criminoso e sobre isso a gente conversa agora com o Luiz Alberto Segala Beviláqua ele que é promotor de defesa do meio ambiente fala conosco sobre esse assunto doutor boa tarde bem vindo ao Estúdio CBN Nos ouve doutor? Nós vemos o doutor Beviláqua pra quem nos acompanha também pelo YouTube mas não estamos com o retorno de áudio dele não sei se ele nos ouve mas ele é que instaurou esse procedimento pra investigar então incêndios de grandes proporções entre Limeira e Iracemápolis o incêndio que aconteceu aí na última sexta essa fumaça densa também veio pra região de Campinas né Guariz na sexta a gente tava comentando aqui sobre como o dia virou noite com esses esses incêndios na região né? Exato praticamente dedicamos o Estúdio CBN pra isso né? Porque Limeira e Iracemápolis foram próximos aqui da gente lembro da participação do do Gustavo Nolasco né? O repórter lá de da região de Piracicaba de Limeira também notícias de São Carlos de Ribeirão Preto eh em Ribeirão Preto principalmente fechando rodovia ali próximo a sertãozinho e depois foram chegando eh investigações de incêndios criminosos incêndios provocados pela ação do homem né? Inclusive um deles que foi preso filmou jogando gasolina na ali na na região que poderia incendiar e depois acendendo né? Pra causar esse incêndio que acabou atrapalhando tanto a vida das pessoas principalmente pra gente respirar né? Se não fosse a chuva do sábado poderia ter sido pior ainda a situação tem força tarefa a gente tem a palavra do governador Tarcísio de Freitas numa reportagem do Felipe Pereira e a gente vai conversar doutor Bevilaco até de volta tá? doutor Bevilaco agora sim boa tarde bem-vindo ao estúdio CBN nos ouve bem? Boa tarde tô ouvindo muito bem muito obrigado pelo convite à disposição. Bom doutor falamos dos incêndios em outras regiões do nosso estado nesse caso desses incêndios de grandes proporções aí entre Limeira e Iracemápolis a ideia agora desse procedimento é justamente apurar se há algum indício aí de incêndio criminoso é isso? Queria que o senhor nos falasse o objetivo aí desse procedimento aberto pelo Ministério Público? Exatamente na semana passada já na sexta-feira a cidade foi foi invadida por grande quantidade de fumaça não só Limeira como Iracemápolis que ambas pertencem à comarca de Limeira o Ministério Público do Meio Ambiente foi acionado em contato direto com com integrantes do Corpo de Bombeiro as unidades foram foram deslocadas nas focas de incêndios mais graves preocupação maior se deu ali na região da Fazenda Morro Azul para quem não sabe Fazenda Morro Azul é uma fazenda histórica até onde o ex-imperador Dom Pedro esteve tem coisas ali de preservação permanente de patrimônio histórico a Fazenda Quilombo também ela cedia ali as torres de celulares e de repetição e não só o risco ao sistema de telefonia celular e televisão mas a maior preocupação também era não só o patrimônio dos proprietários mas sobretudo a questão da fauna e flora nós temos ali topo de morro área de preservação permanente nós temos reserva legal nós temos uma uma biota muito importante ali ao meio ambiente então o deslocamento com a necessidade de se apagar o fogo por urgência foi primordial como primeira medida mesmo sem instauração imediatamente houve instauração o o Sargento Corpo Bombeiro já atendeu as determinações verbais aqui do Ministério Público e nesse exato momento está fazendo uma inventariança no local em relação ao fogo também nós estamos tentando colher danos aí a fauna e flora principalmente em relação a fauna porque você tem animais silvestres ali já foram identificados foi identificado gado com queimaduras graves e também queima o fogo chegou a atingir as testadas dos ribeirões que é área de preservação permanente tudo isso vai ser documentado e enviado aos autos de inquérito civil sem isso além disso estamos atrás da autoria é muita coincidência que uma área tão grande de forma concomitante tenha sido objeto de incêndio no estado de São Paulo onde certamente gerou consequências aí de prejuízos incalculáveis não só para os donos das fazendas mas também para próprio meio ambiente então é isso que o governo busca apurar sem contar da área criminal temos um procedimento cível mas se apurar a autoria existe um crime de poluição pena de um a cinco anos de reclusão existe o crime também de causar dano unidade de conservação ali sem margem de dúvidas a unidade de conservação também com penas de um a cinco anos de reclusão e outros delitos também em relação a fauna então se a autoria for descoberta de fogo propositado certamente esse indivíduo pode enfrentar penas máximas superiores a dez anos de cadeia e é claro que quando existe doutora uma investigação é em curso não dá para a gente falar sobre suspeitas né mas esse pedido é pela por algum indício de incêndio criminoso nesse local olha o proprietário um dos proprietários informou o ministério público que a fazenda nunca teve a fazenda quilombos sobretudo desde os primeiros proprietários que seria o pai o avô dele mais de 130 anos de história nunca houve um incêndio dessa magnitude é muita coincidência né um incêndio dessa magnitude em mais de 130 anos não tem ocorrido algo dessa magnitude né esportistas de paraglide fizeram imagens de sobrevoo é algo de si é uma tristeza tamanha ver o impacto ambiental patrimonial sem contar né o eventuais impactos que pessoas com problemas respiratórios estou determinando oficiar os hospitais locais dentro da minha área de atribuição para ver com o que aconteceu em relação a a permanência dessa dessas pessoas eventuais internações número de inalações realizadas porque também a população sofreu com esse tipo de atitude claro precisamos apurar autoria isso é de difícil mas temos a investigação temos a polícia a procuradoria geral está empenhada o meu procurador geral de justiça fez sobrevoo junto com o governo do estado né está dando todo apoio estrutura com os gaemas que são os grupos de atuação especial de defesa ao meio ambiente das regionais então estamos atentos e aguardando a prova aportar aos autos e se chegar a elucidação de autoria levar a responsabilização judicial tanto cível quanto criminal desses autores bom pra que se possa então descobrir a autoria né doutor vocês contam também com o auxílio da polícia militar ambiental que inclusive foi oficiada né houve esse pedido aí oficial do ministério público para que esse relatório seja enviado com urgência essas informações sejam enviadas com urgência para o ministério público é isso exatamente eu acho que nenhuma todas as instituições não estão medindo os esforços porque foi muito grave né foi muito grave e isso não pode ser admitido é uma vez se comprovando um fogo intencional tudo leva a crer que foi algo intencional tudo leva a crer mas isso precisa aportar na investigação e nós estamos enviando os esforços necessários das promotorias aqui das cidades envolvidas eh para elucidar a sua autoria a prova do que ocorreu já está sendo colhida isso aqui é importante e se acharmos o autor certamente medidas mais drásticas perante o poder judiciário serão tomadas bom quero agradecer aqui a participação do Luiz Alberto Segala Bevilaco a ele que é promotor de defesa do meio ambiente falando sobre esse procedimento então agora aberto pelo Ministério Público pra apurar esses incêndios de grande proporção aqui na região entre Limeira e Iracemápolis doutor muito obrigada viu pela participação bom trabalho pro senhor e ótima tarde muito obrigado ótima tarde a vocês também bom trabalho obrigado agora vamos seguir porque porque eu